Sérgio, decisão por 10 nautas aqui pelos nados da Zona Sul, terceira capa, organizada pelo promoter Fernandinho, junto com uma secretaria municipal de esportes, parece que quem vem ali pelos nados do Urano é o Danilo, número 10, Danilo. É, agora a sorte está lançada, hein? Agora a sorte está lançada, né? E olha que o Neto foi bem, quase que ele consegue fazer a defesa, acertou o campo. Juninho, com a número 8, do Pernalte, do Verda, Sérgio. Provenção perfeita, mas o Neto realmente quase que faz a defesa, hein? Foi bem pela bola. Juninho, com a número 8, vem na cobrança do Pernalte, que favorece a equipe do Verda. Vai autorizar o Celso Luguinhos, árbitro central. O time do Gonzaga já passou pelo São Francisco também em cobranças de pênaltis. Aqui! O Urano fez o primeiro, Juninho vem na batida, bateu o gol! Gol, Sérgio! Pegou, gol! Aliás, cobrança forte, firme, no canto direito do doleirão Marcelo, né? Que nada pode fazer. Vem o número 15, o Zé Orson. Pelos lados do time do Orando, na torrência da penaleirão de a segunda. Pelos lados do time do Orando. O doleirão Neto, debaixo dos três paus, vem o número 15, o Zé Orson. Bateu bem no meio do gol, mas quase que o Marcelo faz a defesa. Acho quase que o Neto faz a defesa. Somos a maior e melhor equipe esportiva do interior paulista. Marcio Timasso só joga no campo de ataque. O Timasso de Sérgio Almeida, o Hamilton Silva, Thiago Leif, Paula Cristiane, Adriano Miranda, Daniel de Paula, Lucas Leonardo, o professor de Caníria, Guilherme Ramírez, Beto Castro, aqui vem Felipe, na cobrança de bomba. Bola alta no canto esquerdo do Marcelo, que nada pode fazer. Vem o número 11, o Duran, o Paulo. Já deixou seu nome escrito no primeiro tempo, quando fez o primeiro gol do time do Duran. Agora em cobranças de pênalti, vai dando dois pro time do Duran, dois pro time do Vera. Terceira cobrança pelos lados do time do Duran. Paulo, ajeita na perna esquerda. Regoleirinho Neto faz uma perua ali. O árbitro central, o Celso Luiz, só observa. Paulo bate bem na canhotinha, Celso. Vem na perna esquerda, vai autorizar o árbitro, vem o Paulo. Pode colocar o time do Duran na frente. Dois a dois nos pênaltis. Agora o terceiro, o Duran, o Correio bateu, é gol. Golaço. Realmente muito bem cobrado, um golaço. Batou de perna esquerda, forte, indefensável para o México. O vem Tizil, número três. Parece que o Tizil também já vai estar jogando pelos lados do RCA, Celso. É o Tizil que vai cobrar, me parece um pouco preocupado. Se o pessoal do Vera Cruz não sabia, vai ficar sabendo. Tizil já está no RCA, se é atual membro Tizil, número três. Tizil, do Tizil, do Tizil, do Vera Cruz, pode deixar tudo em palco. O goleiro Marcelo Dorudo, de baixo, vai autorizar o Celso Luiz. Corre para a bola, de perna à direita, o Tizil só deu um tapa. É gol. Golaço. Este gol tem a lágrima da Golaço. Tembou minha língua, bateu com uma tranquilidade, mandou goleiro para um lado, bola para o outro. O número vinte, Rafael, vai fazer a quarta cobrança. Rafael, quarta cobrança do time do Bruno. Vem o número vinte, no acostado, três a três, Celso. No tempo normal do jogo, ficou dois para o Urano, dois para o time do Vera. Aqui vem Rafael, o número vinte, no acostado, de perna à direita. E o goleiro Marcelo Amarelo, encende o Amarelo em cobranças de pênaltis, Celso. Vai reclamar, tomou cartão, Amarelo, o Neto. Vem Rafael, o uns na cintura. Olha o goleiro Neto, de baixo, o gol. E pode pintar a defesa do Neto, correu Rafael, bateu na mão. Gol, raço. Até agora, todas as cobranças, perfeita, sem chance para os goleiros, hein? Número dez, do Vera Frank. Vem na cobrança do quarto pênalti. Se fazer empata, Celso. Se errado, vai sobrar tristeza para o treinador Zago. A golaço vai mostrando. O futebol vai mais, vem em São José do Rio Trito. Vivemos emoções em todos os tempos. Aqui vem Frank. Número dez, no acostado. Toma uma distância longa, certo? Vai autorizar o margem, o Marcelo, o Guilherme, vai chorar. Pode pintar a defesa do Guilherme, o Guilherme. Vem Frank, deu uma paradinha, bateu na golaço. Golaço. Dessa vez, o Marcelo foi no ponto certo. Mas, agora foi mais veloz para ele. E é mais um gol para a marca, a minha golaço, mais um gol para o cara a frente. E o Devinha, Sérgio, número dezessete. O saído do Guilherme, de reservas. Só para cobrar os pênaltis, Sérgio. O Devinha está bem robustinho, hein? Está com o tanquinho bem arrumado. E o professor Vardo acredita nele na bola parada, Sérgio. Bate bem na bola. Vem Devinha, dobra dezessete. Na cobrança dos pênaltis, pelos arjos do Ruro. É o quinto pênalti. Já fez quatro no time do Ruro. Também já converteu quatro no time do Maracruz. E quinto pênalti para a equipe do Bruno Dova. Mão na cintura, autoriza o árbitro. O bem goleiro Neto, de olho na jantar. É o meu! Forças ao membro. O Devinha saiu no banco de reserva. Já fez tanto para a equipe do Moreira. E o acabo perdendo. Pênalti. É a chance do time do Vela passar para frente, Sérgio. O Neck praticamente se negrafou, né, amigo? Praticamente mostrou o canto que ia bater. O Neck foi muito bem na bola. Acabou fazendo defesa. O Veracruz na frente. Tem a chance de passar para frente agora. E esse realmente converso, né? Vem o número 20, Rodolfo. Pode colocar a galera do time do Veracruz. Feliz da vida. Rumo à final da capa. Se marcar. Da terceira. Se marcar, o time do Veracruz está na final, Sérgio. Responsabilidade tremenda para o garoto Rodolfo, hein? Vem Rodolfo. Responsabilidade tremenda. O garoto Rodolfo está no time do Veracruz. Sérgio está torcendo para o Rodolfo. Gol! Deu o Veracruz, Sérgio. Sensacional! Uma cobrança de penalti ao time do Veracruz. E coloca o time do Veracruz na final contra o Gonzaga. E a golaça está ligada no festival de São José do Rio Preto. Mostrando o sonho da emoção. Força! Já lembra o time do Veracruz. Sai também de pé. Perde nas cobranças de penalti. Mas sai heroicamente. Valorizou e morreu. A vitória do time do Veracruz. O Veracruz está na final. Sérgio aplaudido pela sua torcida. Que reconheceu o esforço da equipe do Veracruz. Uma grande equipe. E fez com que essa semifinal tivesse mais preenchida. Parabéns também ao Brano. Parabéns ao Vado. Ao Piacente. Que é o presidente de honra. Parabéns ao Veracruz. Que está na final. E por aqui, Sérgio Almeandro. Vamos ficando em mais uma jornada esportiva. E com esse time de maço da golaço mostrando aqui. A vitória do seno que está aí. O equipe do Veracruz vai disputar contra o time do Gonzaga Futebol Clube. Até a próxima. Até a próxima, Milton. Até a próxima você, que é novo, do goláço. E domingo, a grande final envolvendo aí a equipe do Veracruz contra o Gonzaga. Uma final que promete muito. E parabéns ao Rama.